A senhora Juliana, o que a senhora poderia falar dessa campanha com a iniciativa do Simprofaz de conscientização tributária? Olha, eu acho muito importante porque todos nós sabemos e sentimos no bolso o quanto pagamos de impostos, tributos, impostos, então isso pesa demais no nosso bolso. Nós precisamos saber em que é que isso é empregado, nós precisamos saber o que fim dão a esse nosso dinheiro, isso é muito importante.